Olá, meu nome é Newton Dune, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olá, meu nome é Newton Dune, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, gengibre, eu vou mostrar para você aqui, 5 perigos do gengibre. Sim, o gengibre tem benefícios para a nossa saúde, mas também quais são as pessoas que correm risco, quantidade, dosagem, hora do dia, e mesmo algumas pessoas não devem usar o gengibre. Será que você é uma dessas pessoas que não pode se beneficiar, ou pelo menos tem que controlar um pouquinho melhor o consumo do gengibre? E se você não tem nenhuma dessas contra-indicações, como usufruir dos grandes benefícios do gengibre? Diariamente, será que pode consumir todo dia, final da tarde, começo da noite, é termogênico, ajuda no emagrecimento, ajuda a perder gordura, tudo isso e muito mais, eu vou esclarecer agora, conteúdo de qualidade, de maneira simples, fácil e rápida, gratuitamente aqui para você. Mas antes, para o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante para todas as pessoas, é só você clicar no curtir, eu agradeço imensamente. Agora o YouTube já sabe que esse vídeo é importante e vai passar essas informações para mais pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Parabéns, você está de parabéns. E agradeço a sua inscrição, ativando também o sininho de notificações, para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Quer ganhar um presente? É só ativar o sininho. Clique no sininho, é tudo gratuito e você vai receber todos os presentes diariamente aí no seu celular, no seu computador. Bom, vamos lá. Seguindo aqui o roteiro para não esquecer de nenhum detalhe para te ajudar. Primeiro, gengibre é uma planta de aproximadamente um metro de altura e praticamente um ano inteiro você vai ter aí essa safra, e essa fase ótima aí do gengibre. Geralmente é o caule grosso dessa árvore, né? Dessa planta, melhor dizendo, que você vai se beneficiar. Um dos benefícios do gengibre. Vamos falar primeiro dos benefícios e depois das contraindicações. Bom, primeiro benefício. Ajuda sim o sistema imunológico. Quer melhorar sua saúde? Tosse, gripe, resfriado, tudo isso, o gengibre ser consumido diariamente, sim, uma colherzinha de sopa ali de sobremesa já é mais que suficiente. É a dose ideal para você manter sua saúde em dia. É claro, tem que fazer o exercício, alimentação, todo o resto, mas o gengibre vai ajudar e muito. Ele é um potente bactericida, ou seja, o consumo de gengibre, ele vai certamente acabar com as bactérias ruins do nosso corpo. Você deve higienizar, pode triturar, coloca no triturador de cebola, de alho, coloca o gengibre, pode coar, tomar com água, um copo d'água, coloca uma colher aí de sobremesa, triture e misture com água gelada e tome, passe no coador. Ou mesmo, se ficarem pequenos pedacinhos só do gengibre, você pode mastigar ele com água, tomando e depois engolir. Sensacional, não esqueça sempre de higienizar bem, lavar bem o gengibre antes de consumir. Novamente, infecções de repetição. Sabe aquelas pessoas que vivem com gripe, com resfriado, volta e meia quase toda semana, tem alguma alteração em gripe ou infecção? O gengibre vai ajudar. Olha quantos benefícios você vai encontrar aí no gengibre. Glicemia alta, insulina, resistência à insulina diminui. Para você que quer diminuir a diabetes ou a glicemia, para você que tem na família muitos dos seus parentes diabéticos com resistência à insulina, consuma gengibre. Ele vai atrasar o aparecimento aí da diabetes, da resistência à insulina. Evita picos de glicemia e insulina e o nosso pâncreas vai agradecer. Você conhece pessoas que têm dores nas articulações? Olha que excelente! O gengibre diminui as dores em ombros, cotovelo, joelho, tornozelo. Enfim, o gengibre é uma potente planta que vai sim diminuir dores articulares. Quem tem artrite, artrose, fibromialgia. Conhece alguém que tem fibromialgia? O gengibre diminui os sintomas da fibromialgia. Olha que interessante usar o gengibre, um alimento, uma planta totalmente natural que vai fazer bem para a nossa saúde. Alterações menstruais. TPM, essa tensão pré-menstrual. As mulheres que têm essa TPM vai certamente minimizar os sintomas de TPM. Você tem náusea por fazer quimioterapia? Olha que interessante! A pessoa está fazendo quimioterapia e muitas vezes, pós-tratamento, entre as sessões, pode ter um pouco de desconforto, de náusea. O gengibre diminui as náuseas para você que faz ou para você que conhece pessoas que fazem quimioterapia. Olha quantos benefícios do gengibre? Mas e agora, coerente ao título, quais são os cinco perigos do gengibre? Parece que é tudo bom, tudo bem o gengibre? Calma, vou te explicar agora rapidamente, de maneira simples e fácil, quais são as contra-indicações. Quem não deve consumir ou consumir muito pouco, quase nada, o gengibre? O gengibre é rico em salicilato. Já ouviu falar em salicilato? É parecido com o que tem no AS, nesses medicamentos anticoagulantes. Então, olha que interessante! Pessoa, por exemplo, que vai para uma cirurgia duas semanas antes, os médicos pedem para não usar nenhum tipo de anticoagulante ou seguir normas da cirurgia. Entre outras coisas, esses medicamentos que afetam com a angulação, tem que ser muito bem observados pela equipe médica. E muitas vezes se recomenda cortar, não se usar o gengibre, 15, 20 dias antes de uma cirurgia. O gengibre, claro, pode causar um sangramento mais intenso, mesmo a mulher que está em período de menstruação naqueles dias, evitar o gengibre, para não acentuar esse sangramento. Então, não consumir. Esse é o primeiro perigo. Segundo, gingerol. Você já ouviu falar no gingerol? Está no gengibre. Capsaicina, que está na pimenta, piperina. Então, olha que interessante! São termogênicos, sim, mas vão te potencializar fezes, mais ácido, cocô mais ácido, infecção no reto, no ânus. Se você já tem essas infecções, alterações no reto e no ânus, tem que tomar cuidado com o gengibre. Pergunte para o seu médico. Quem já tem alguma alteração nas fezes, no intestino, no reto e no ânus, tem que tomar cuidado. Pergunte sempre antes para o seu médico, porque o gengibre pode alterar essa situação. Esse é o segundo perigo. Terceiro, você é hipertenso, você é hipertenso e tem problema de pressão arterial, o gengibre pode vasodilatar, aumentar o calibre dos nossos vasos. A princípio poderia cair a pressão, mas algumas pessoas são mais sensíveis ao gengibre. E o gengibre acaba aumentando a pressão arterial de algumas pessoas. Então, se você não tem o hábito de consumir gengibre, que é uma excelente planta, você precisa saber se você é sensível. Se sua pressão não aumentar demais, você não é sensível ao gengibre. Quarto, gastrite e refluxo. Se você costuma ter gastrite ou refluxo, fale antes com o seu médico, antes de usar o gengibre. Aliás, eu já produzi outros vídeos sobre água com limão, melhorando gastrite, refluxo. Você já assistiu esse vídeo aqui no YouTube, água com limão melhora gastrite, melhora refluxo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo também, com gengibre, com mel, com muitos produtos naturais e saudáveis, se você quiser adquirir e consumir diariamente, que vai ajudar na sua saúde. O link está na descrição desse vídeo e também lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? O meu é Nunes Newton, te espero lá também. E finalmente, o quinto perigo é que o gengibre é termogênico. Sabe o que é isso? Ele vai acelerar o seu metabolismo. Muitas pessoas até usam para queimar mais gordura, mas é claro, precisa dormir bem, se hidratar, fazer exercício e o gengibre vai ajudar na perda de gordura. Só gengibre, ninguém vai emagrecer. Mas tome cuidado para quem usa o gengibre final da tarde e começo da noite. Por quê? Vai ter dificuldade para dormir. Então, se você tem insônia, tem dificuldade para dormir, pegar no sono, a qualidade do seu sono está um pouco intermitente, não consuma gengibre à tarde para a noite. Consuma gengibre em uma pequena dose, só de manhã, para adquirir todos os benefícios do gengibre. Por ser termogênico, acelerar o metabolismo, te deixa de prontidão. Tudo bem? Então, são alguns 5 perigos do gengibre. O resto, praticamente, são só benefícios. Você consome gengibre? Você já conhecia os benefícios do gengibre? Sabia os 5 perigos do gengibre? Então, esse vídeo foi para te esclarecer. Pode consumir pequenas doses e avalie. Tem problema no sangue, coagulação, problema intestinal, gastrite, refluxo, insônia? Então, retenha-se um pouco antes e pergunte para o seu médico se realmente vale a pena consumir o gengibre. Então, esse vídeo foi para mostrar que, exceto esses 5 perigos, essa minoria das pessoas, o resto das pessoas da sociedade vão se beneficiar dos inúmeros benefícios do gengibre. Fibromialgia melhora, dores articulares, enfim, são grandes benefícios aí, melhorando o sistema imunológico, melhorando a nossa saúde. Gengibre é excelente. Só fique atento a esses 5 perigos. Assista, clique no link aqui na descrição desse vídeo. Você vai se surpreender, certamente, com grandes produtos e os meus livros sobre perda de gordura e ganho de massa muscular. Curtiu? Inveja na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Te espero lá no meu Instagram, Nunes Nilton. E até o próximo vídeo.